Muito bem, Dona Mari Verdam! Na verdade, hoje nós não iremos sortear, mas sim prestar contas com você e anunciar os sorteados da promoção Meu Pai Numa Boa! Eu não estive aqui na sexta-feira, mas disse que foi um sucesso, né? Perdeu! Nossa, parabéns a todos os ganhadores! Perdeu, perdeu, perdeu! Opa, já tava esquecendo o negocinho! Muitos presentes! Peguei, muitos presentes! Então vamos lá! Vamos lá? Por favor, me dê a honra! Olha aí, a Leila Costa, ela ganhou um colchão de solteiro lá da Caminbox, mais um combo! Hum, e esse combo daqui a pouco, ó, repleto! O Adalberto Kinelli também ganhou um jantar do 3 Bistrô, mais um combo! Olha aí, a Evelyn Celestino também, ela ganhou um jantar lá na pizzaria Felice, mais um combo! O Aldair, Aldeir Alves, né? Miranda, ele levou pro pai dele uma sexta de café da manhã da Verde Flora, mais um combo! Gente, esse combo, olha, já já a gente fala! A Daniele de Souza Batista, ela também ganhou uma sexta de café da manhã lá da Verde Flora, mais um combo! Bom, a Rosa Silva Barreto ganhou uma sexta de café da manhã lá da Verde Flora também e levou este combo maravilhoso! O aparecido Donizete também levou uma sexta de café da manhã da Verde Flora e ganhou esse combo! O João Guilherme Silva também ganhou uma sexta de café da manhã da Verde Flora, juntamente com este combo! Rafael Camargo, ele ganhou também o combo, né? Esse combo! Esse combo! Todas essas pessoas que nós anunciamos que ganham o prêmio mais do combo, é isso aqui que o Rafael levou pra casa, preste atenção! Um kit de carnes premium do Emporio 67, um corte de barba e cabelo lá da Leste Barbearia, um par, um par de ingressos lá do Aqualinda... É ou não é o combo de milhões? Pois é, de milhões! É um combo de milhões! A Eva Dourado também levou um kit de carnes premium do Emporio 67, eu ganhei o meu e olha a Eva! Perfeito, né? Perfeito! Olha, um corte de barba lá da Leste Barbearia, do amigo Ítalo e um par de ingressos da Aqualinda! Gente, um abraço pra vocês, pra todos vocês que participaram! Aos ganhadores, parabéns! Feliz Dia dos Pais, né? Foi ontem, mas a gente sabe que Dia dos Pais é todos os dias, são todos os dias! Então, um abraço pra vocês e continue participando!